Olá! Olá! Olá, André! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como você está, Gilson? Eu estou ótimo, que bom, né? Que tá tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. E eu aqui em São Paulo, vou te falar, não tá fácil não. Acredito, olha, enquanto aqui em São Paulo tá frio, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, tem um sol pra cada um, tá fazendo 30 graus, tem muito calor. Que inveja! Bom, André, eu já quero começar agradecendo por você ter disponibilizado um tempo aqui pra conversar com a gente sobre High School no Canadá, no Canadá não, perdão, nos Estados Unidos. E eu já queria começar pedindo pra você aí se apresentar, falar um pouquinho pra quem tá nos assistindo sobre você. Claro, eu que agradeço, Gilson, o pessoal aí da OK Intercâmbio pelo espaço, pelo convite. É sempre um prazer aí fazer lives com vocês. E como o Gilson aí já falou, meu nome é Andréia, eu sou representante da 3W aqui no Brasil, eu fico em São Paulo, né? E a 3W é uma organização de High School. Então, nós trabalhamos com cerca de 40 escolas particulares nos Estados Unidos. Então, nós representamos essas escolas aqui no Brasil, né? A gente responde por elas. E aí a gente ajuda os alunos a se matricular nessas escolas, a escolher a melhor opção e realizar esse sonho aí de fazer o High School, né? Sim. Muito bacana esse trabalho que vocês fazem de ajudar os intercambistas, os jovens e as famílias a escolher uma das escolas americanas pra fazer esse programa de High School. A gente sabe que muitas vezes as famílias decidem que querem mandar o filho pra fazer o programa de High School fora, querem mandar o filho já pra começar a ter um contato com o exterior, mas às vezes ainda nem sabe muito bem o que é o programa de High School, o que acontece de fato no programa de High School. Às vezes, o que a gente vê e sabe de High School é o que a gente vê nos filmes, vê nas séries. E por isso, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que é o programa de High School. Legal, acho que essa é uma ótima pergunta, né? Porque a gente vê High School, High School, o que que é, né? Afinal, o High School. Então, o High School nada mais é do que o ensino médio, né? Então, a gente chama de ensino médio aqui no Brasil, eles chamam de High School, né? E um fato curioso sobre o High School, né? O ensino médio nos Estados Unidos é que ele tem início no nono ano. Então, pra gente, né? Aqui no Brasil, o nono ano é o último ano do ensino médio, aliás, do ensino fundamental, né? Nos Estados Unidos, o nono ano é o primeiro ano do ensino médio, né? Então, qualquer aluno que esteja aí nono ano, primeiro, segundo ou terceiro do colegial, pode fazer o programa de High School, né? Então, ele é ofertado aí por um tempo mais curto, pra quem quer fazer somente um semestre, quem quer fazer um ano, ou até mesmo pra quem quer fazer mais tempo, né? Então, nas nossas escolas particulares, é possível fazer mais de um ano até se formar nos Estados Unidos. Então, esse aí é o High School, que a gente chama de High School, é, na verdade, como se fosse uma transferência de escola, né? Então, você faz aí um período do ensino médio lá nos Estados Unidos. É muito bacana, né? A gente mostrar um pouquinho de quando o High School começa, porque existe sim essa diferença entre o ano nativo aqui no Brasil e o programa de High School americano. E essas diferenças, elas são muito, muito diversas, né? A gente vai comentar aqui um pouquinho a respeito das matérias, vai comentar aqui um pouquinho a respeito das formas de acomodação. Mas aí, Andréia, é, sabendo já, a gente agora já sabe um pouquinho o que é o High School, quem pode fazer o High School, né? Existe, assim, uma limitação de idade, um público-alvo? Existem alguns pré-requisitos, né? Então, em termos de idade, o mais importante é que o aluno esteja aí cursando o nono ano, né? Então, vamos supor que a gente tem um aluno que quer embarcar no ano que vem, ele já vai estar no nono ano, agora ele tá no oitavo, mas ano que vem ele estará no nono. Não tem problema, esse aluno já pode se matricular no High School. Então, o mais importante, mais importante do que a idade, é o ano que ele está estudando aqui. Geralmente, eles têm aí entre 13 e 18 anos. Então, essa vai ser a faixa etária, geralmente, do nosso público, né? Dos nossos alunos de High School. E em termos de outros pré-requisitos, né? Varia um pouquinho de acordo com a escola. Então, como eu comentei, nós temos aí mais ou menos 40 escolas nos Estados Unidos. Então, a gente tem vários perfis, né? A gente tem várias escolas mesmo para atender a todos os tipos aí de alunos. Então, se você quer uma escola pequena, uma escola grande, na praia, né? Pessoal aí de Fortaleza, às vezes, gosta de continuar num clima um pouco mais ameno, né? Ou então, eu quero um grande centro, eu queria ficar aí perto de Los Angeles, de Nova York. Então, a gente tem várias escolas. E cada uma tem um pré-requisito. Então, a gente tem algumas escolas que exigem um nível mais alto de inglês, por exemplo, mas outras não. A gente tem escolas que aceitam alunos com aí nível básico de inglês. Ou até mesmo um aluno que tenha uma ou outra nota vermelha, tem dificuldade em alguma matéria, já repetiu de ano. Então, a gente consegue ser bem flexível quanto a isso. A nossa ideia é realmente atender a todos os perfis de alunos. Então, a gente sempre consegue encontrar uma escola aí bacana para cada aluno. Sim. E isso é muito interessante, né? Às vezes, acontece de chegar aqui e dar um intercâmbio, alguns alunos, algumas famílias, querendo mandar seus filhos para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Mas uma coisa que a gente já sabe é que todo o programa, ele é feito em língua inglesa. E, às vezes, acontece do adolescente, do jovem, ainda não ter, assim, essa segurança muito grande com a língua inglesa. Ele já estuda inglês aqui no Brasil. E aí, nesse caso, o aluno quer fazer o high school, quer ir para os Estados Unidos, mas ele sente que ele precisa estudar um pouco mais inglês. A gente consegue encaixar ele? Consegue fazer algo para ajudar o aluno a se encaixar no programa de high school? Consegue, sim. Acho que é super bacana, porque, apesar, às vezes, dos alunos falarem inglês, a gente sempre fala assim, fazer química em português já é difícil. Imagina em inglês. Então, é desafiador, né? É um período ali de adaptação. Então, boa parte das escolas que nós trabalhamos oferecem uma matéria que se chama ESL, que, traduzindo aí, é inglês como segunda língua. O English as a second language. Então, alunos que não têm um nível tão alto de inglês, ou mesmo que ainda sintam que precisariam aí de um período de adaptação para acompanhar as outras aulas, são encaixados nesta matéria. Então, ela é uma matéria de inglês, né? Mas muito mais do que apenas aulas de inglês, os alunos, eles aprendem como acompanhar as outras aulas em inglês. Então, essa matéria, esse ESL, funciona como base para as outras matérias, né? É um inglês para alunos internacionais. Então, o foco é realmente nessa adaptação, né? Nesse período aí para se familiarizar com o ambiente da escola, com a dinâmica de uma escola diferente. Então, no caso aí desses alunos, a gente sempre recomenda uma escola que tenha um bom programa de ESL para ele. Sim. Isso é bem bacana, né? Porque o aluno já pode saber que ele vai poder embarcar para os Estados Unidos, vai poder fazer o programa dele e que ele vai ter uma assistência da escola, que a escola vai dar um suporte para que ele consiga se adaptar, não um pouco mais. Sim. Sim. E aí, Andréia, a gente está falando aqui um pouco do aluno que tem um pouquinho de dificuldade na língua inglesa, mas um ponto que você já falou, mas que eu acho que é bacana a gente comentar, é que, às vezes, alguns alunos que tiveram ali uma nota um pouco baixa em algum semestre, ou então acabaram repetindo de ano alguma vez, acabam tendo medo, tendo dúvidas se eles vão ser aceitos por alguma escola nos Estados Unidos, ou se isso pode prejudicar o processo deles de matrícula no programa de high school. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se existem escolas que são mais flexíveis, que estão mais abertas para esse tipo de gente. Sim, sim, com certeza. A gente, como eu falei, nós trabalhamos com escolas particulares. Então, uma característica das escolas particulares nos Estados Unidos é justamente esse poder de escolha. Então, além de escolher a escola com base nas suas preferências, a gente pode também direcionar para uma escola que atenda aos diversos perfis de alunos. Coisa que no programa de escola pública nos Estados Unidos não é possível, é um pouquinho mais engessado. A escola particular consegue dar uma atenção mais individualizada, mais personalizada para cada aluno. E aí a gente consegue, sim, aceitar alunos com esse perfil. De repente, repetiu de ano, teve uma dificuldade em alguma matéria, ou até mesmo o aluno tem dislexia, por exemplo, ou tem alguma outra condição médica, a gente tem escolas mais flexíveis, sim. E um ponto bacana dessas escolas, e aí vale para todas as nossas escolas, é que todas elas oferecem como se fosse um reforço pós-aula, um grupo de estudos pós-aula que é chamado de study hall. Então, os alunos que têm uma certa dificuldade em alguma matéria, ou de repente já vieram do Brasil com um histórico escolar um pouco mais fraco, a escola recomenda que eles frequentem diariamente esse study hall. Então, nesse study hall sempre tem um professor que está ali à disposição para sanar as dúvidas dos alunos, para ajudar em uma lição, em um projeto. Então, essa é a maneira que a escola encontra de aceitar esse aluno e dar suporte para ele ao mesmo tempo. Então, a gente consegue também aceitar esse perfil de aluno com certeza. Maravilhoso essa questão de o aluno ter não só o acompanhamento e esse suporte, não só com o inglês, mas também com alguma matéria que ele tenha dificuldade. E aí, André, a gente começou aqui a falar um pouco de matéria, já falamos um pouquinho de escola particular, e aí uma coisa vai puxando a outra e a gente não pode deixar de falar do ano letivo americano, que tem algumas diferenças para o brasileiro e que o aluno precisa estar um pouquinho preparado para a hora de embarcar para o programa de resto dele. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é esse programa de... Como é o ano letivo, quando começa, as matérias que ele vai estudar... Não, legal. Isso é bem importante porque o calendário americano é diferente aqui do brasileiro, né? Então, isso vale para o Hemisfério Norte inteiro. O ano letivo começa no segundo semestre do ano. Nos Estados Unidos, começa em agosto. Algumas escolas no meio do mês de agosto, outras mais para o final. A data exata varia, mas vamos considerar sempre agosto. Então, o ano letivo americano é de agosto até maio, final de maio, início de junho do ano seguinte. Aqui no Brasil, a gente sabe, aí é de fevereiro a novembro, então, a gente tem aí algumas mudanças, né, em relação ao calendário. Mas não tem problema, os nossos alunos podem fazer o programa normalmente. Geralmente, eles se matriculam inicialmente por um semestre ou por um ano letivo. Então, o semestre letivo, a gente tem duas opções aí de datas de embarque. O aluno pode embarcar em agosto e ficar até dezembro, até o dia 20 de dezembro, mais ou menos. Ou ele embarca no início de janeiro e fica até o final do ano letivo, final de maio, início de junho. Então, a gente tem essas duas opções de datas de embarque. Por quê? Porque no final do ano, ali, entre Natal e Ano Novo, eles não têm aulas. Então, eles têm umas duas semanas de férias, né, e aí o aluno, ele pode, então, começar em qualquer uma dessas duas datas. Já o aluno que faz o ano letivo, o ideal é que ele sempre embarque em agosto, porque aí ele pega o ano completo, né. E aí, a gente sempre recebe a pergunta, eu vou perder o meu ano no Brasil? Vou ter que voltar? Vou repetir de ano? O que vai acontecer? Não, não vai repetir de ano, não vai perder o ano, não tem problema, tá. E como que a gente faz essa questão aí de não perder o ano? Existem algumas matérias que são obrigatórias, né, pelo MEC, pelo Ministério da Educação Brasileira. Então, o MEC estipulou essas cinco matérias. O aluno, cursando essas matérias no exterior, quando ele volta para o Brasil, ele traz o histórico escolar dele de lá e apenas dá continuidade aos estudos, normalmente, como se nunca tivesse saído. Então, é como se fosse realmente uma transferência de escola, né. Quando o aluno muda de cidade dentro do Brasil, ele só transfere de escola, ele não precisa voltar ao ano. É mais ou menos a mesma coisa, né. E quais são essas cinco matérias obrigatórias? O inglês. Então, o aluno pode fazer o inglês com os americanos ou o ESL, que a gente estava comentando agora. Qualquer um dos dois aí valem como matéria de inglês. O aluno tem que fazer matemática, ciências, estudos sociais e um esporte. Então, fazendo essas cinco matérias, tranquilo, voltou para o Brasil e dá continuidade aos estudos. E além dessas cinco, os nossos alunos também costumam escolher duas matérias que nós chamamos de eletivas. Essas matérias eletivas, elas têm focos em carreiras. Então, é muito bacana nos Estados Unidos, né, o sistema educacional americano permite que os alunos se descubram profissionalmente ainda no ensino médio, né. Não igual aqui, que a gente sai do ensino médio perdidos, né, e vai se descobrindo aí no decorrer da vida, né. Nos Estados Unidos, você pode fazer uma matéria como anatomia, como engenharia, robótica, marketing, tudo isso ali no ensino médio. E os nossos alunos também podem fazer essas matérias. Então, o bacana é que a gente consegue direcionar, de repente, para uma escola que tem uma matéria que o aluno gostaria de fazer. Então, o aluno quer fazer medicina, por exemplo, a gente direciona para uma escola que tem um programa forte de anatomia. O aluno quer fazer business, a gente manda para uma escola que tenha business. Então, é bem bacana nesse sentido, né, aquele poder de escolha que a gente comentou. A gente consegue fazer um filtro muito bacana, né. Então, é mais ou menos essa aí a prática em termos de calendário, em termos de matéria, é assim que funciona. E aí, pelo que você falou, o High School é muito focado no que o aluno quer seguir de carreira, né, no que ele quer seguir de profissão. E aí, Andréia, acontece de muitos alunos procurarem a gente aqui na UK Intercâmbio para falar, olha, eu quero ir para os Estados Unidos, quero fazer meu High School, mas eu quero, depois de terminar meu High School, eu não quero voltar para o Brasil, quero continuar nos Estados Unidos ou ir para um outro país como o Canadá para fazer uma faculdade, um college nos Estados Unidos. E isso é muito bacana, né, porque ele já no ensino médio começa a se preparar para o curso que ele vai fazer. Isso é muito interessante. E aí, Adriana, perdão, Andréia, falando um pouquinho das questões das matérias eletivas que o aluno mesmo escolhe, em que momento, Andréia, ele vai escolher essas matérias? Ele escolhe aqui ainda no Brasil? Ele escolhe quando chega na escola? Ele escolhe quando chega na escola, tá? Então, a gente consegue já passar para esse aluno um catálogo de matérias, então ele sabe todas as possíveis matérias ali que ele vai poder cursar, mas ele escolhe lá, né? E como é feita essa escolha? Primeiramente, é feito um novo teste de inglês quando o aluno chega na escola, porque a escola precisa saber qual é o nível dele, porque algumas matérias exigem um nível mais alto de inglês. Então, pode ser que esse aluno não tenha um nível tão alto, algumas matérias ele não poderia escolher, né? Então, com esse teste, a gente já faz um filtro aí das matérias possíveis para esse aluno. E, além disso, todas as nossas escolas têm um conselheiro vocacional. Então, esse conselheiro vocacional, ele bate um papo com o nosso aluno ali na primeira semana de aula, para entender qual é o objetivo dele e ajudar na escolha das matérias, né? Então, essa parte de escolha das matérias é muito importante nos Estados Unidos, até já pensando na universidade depois, né? Então, não é simplesmente preencher lá num papel, assinalar o que eu quero, né? O conselheiro vocacional, ele te dá todo um suporte, um norte, né? E traz um plano de estudos junto com o aluno. Então, essa escolha de matérias acontece lá, né? Junto aí com toda essa consultoria, essa mentoria que a escola oferece. E isso é exatamente o que o mesmo aluno americano faz, né? A escola nativa faz exatamente esse mesmo passo. Ele não é diferente, porque o aluno é brasileiro. E um ponto muito bacana, que eu acho, dos programas de high school, é que não só o aluno vai ter muito contato com o nativo americano, muito contato com a língua inglesa, ele vai seguir o mesmo modelo de high school americano, e ele também vai participar dos clubes, né? Ele também precisa participar de, pelo menos, um clube. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como que funciona o clube, como que ele faz pra participar de um, se é ele que escolhe, como é? Sim, sim, os alunos que escolhem os clubs, então, nas nossas escolas, 90% dos alunos são americanos. Então, isso é um ponto super positivo, porque a ideia é que realmente o aluno tem uma imersão na cultura americana. Então, que ele nas aulas, nos esportes, ele conviva com nativos, e isso se estende aí pro clube. O clube é uma atividade extracurricular oferecida pela escola, a gente vê muito nos filmes, nas séries, né? O clube de robótica, de matemática, né? O pessoal de dança, então a gente vê bastante, isso é super tradicional nos Estados Unidos, inclusive é muito importante para eles, na cultura deles, inclusive para as universidades americanas. Então, os clubes, como que funciona um clube, né? Alunos com o mesmo interesse, então, por exemplo, dança, eles se juntam, vamos montar um clube de dança, eles precisam fazer uma apresentação, um projeto para a escola, e aí eles fundam esse clube. E aí o horário depende de cada clube. Então, alguns são, sei lá, duas vezes na semana, outros uma vez por semana, uma vez no final de semana, então isso varia bastante, né? Mas é sempre solicitado que os nossos alunos escolham pelo menos um clube, e se o nosso aluno quiser fundar o próprio clube, ele pode também, né? Todos os clubes, como eu falei, são fundados por alunos, e inclusive já pensando na universidade, ser o líder ali de um clube é muito bem visto no currículo pelas universidades, né? Então, os nossos alunos podem ter também essa iniciativa e liderança de fundar um clube. Então, é super importante, o clube, de repente, dependendo aí dos clubes mais acadêmicos, pode funcionar até como uma oitava matéria aí, né? Então, é bem bacana também, é mais uma maneira de se engajar também ali na comunidade da escola, de fazer amigos, né? Sim, que querendo ou não, ele vai estar convivendo com mais alunos americanos, ele vai estar fazendo, ele construindo uma rede da própria escola, né? Conhecendo mais pessoas, é uma oportunidade dele praticar o inglês dele, e até mesmo de desenvolver laços no país, né? E, André, a gente já falou um pouquinho das matérias, falamos um pouquinho dos clubes, que são muito importantes, mas a gente não pode deixar de falar que no high school americano, o esporte é levado muito a sério, né? O americano preza muito pelo esporte no high school. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância que o high school dá para o esporte, e também, que ele impacta também até mesmo a possibilidade do aluno entrar numa faculdade, numa universidade americana mais à frente, né? Sim, o esporte é muito importante nos Estados Unidos, né? A gente vê, não à toa, eles são os melhores em tudo, sempre aí nas Olimpíadas, eles sempre se destacam, e isso começa desde novinhas, desde, assim, de pequenos, realmente, eles já estão sempre engajados em algum esporte, e no high school não seria diferente, né? Muito pelo contrário, o esporte é fundamental, é uma matéria obrigatória, e para as universidades também, porque o esporte mostra o trabalho em equipe, mostra liderança, iniciativa, então é super bem visto aí pelas universidades também. E uma diferença muito bacana aí das escolas particulares nos Estados Unidos é que o aluno pode fazer parte do time oficial da escola, né? Então, o time oficial é aquele que compete, né? Entre escolas, aqueles campeonatos estaduais, isso aí existe nos Estados Unidos, e nas escolas particulares, os nossos alunos podem, sim, fazer parte desse time oficial. Então, se de repente tem um aluno aí que quer jogar futebol, quer jogar basquete, vôlei, enfim, qualquer esporte que for, ele pode ir para uma escola da 3W, e se ele se destacar, ele pode ser convidado a fazer parte do time oficial. Isso é importante, ele precisa se destacar, então essa parte aí depende dele. Dele correr atrás, esse é o objetivo dele, precisa batalhar, né? Mas existe sim a possibilidade. E o bacana é que nesses campeonatos, né, nesses jogos de campeonatos, é onde vão os olheiros das universidades. Então, eles sempre vão nesses campeonatos para olhar e falar, opa ali, o fulano é bom, eu quero ele aqui na minha universidade, jogando no meu time, né? E aí eu vou dar 30% aí de bolsa de estudos atlética para ele, ele estuda na minha universidade e joga pelo time da universidade. Então, para um aluno que pensa em fazer universidade, depois nos Estados Unidos, com bolsa atlética, a escola particular seria o ideal, porque ele tem essa possibilidade de fazer parte do time oficial. O que não acontece nas escolas públicas. As escolas públicas têm uma restrição quanto a isso. Alunos internacionais não podem fazer parte do time oficial da escola. Nas nossas não tem problema nenhum. Então, a gente tem vários casos de sucesso, inclusive alunos que foram, se destacaram, e hoje fazem universidade lá com bolsa atlética. Isso é muito bacana, porque mostra que o esporte também, ele pode ser um porta de acesso para ele à universidade americana, né? Sim, com certeza. E aí, a gente já conversou aqui um pouquinho sobre como é o high school, o tempo de duração que tem, as matérias, já falamos de esporte, de clube, mas o ponto que a gente não pode também deixar passar, é que muitas famílias se preocupam demais, é onde o filho vai ficar hospedado, onde que ele vai ficar morando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, como é a acomodação? Essa parte é bem importante mesmo, a gente sabe que muitas vezes é a maior preocupação dos pais, né? Até porque o brasileiro geralmente é bem família, né? A gente é até um pouco mais dependente da nossa família. Então, é natural aí essa preocupação. Mas a gente tem duas opções de acomodação no nosso programa. Então, a gente tem aí as tradicionais casas de família, né? E como funcionam as casas de família? Elas são sempre da comunidade, da escola que o aluno vai. Então, isso é importante porque não é qualquer família que se torna homestay, se torna casa de família. Não é só entrar lá no site da escola e falar, opa, quero ser homestay. Não, eles são convidados pela escola a ser homestay. Então, muitas vezes é um professor da escola, um outro funcionário da escola, ou alguém, os filhos estudam na escola, ou já estudaram por muito tempo. Então, isso minimiza bastante possíveis problemas aí durante o high school, quando a gente fala de casa de família, porque geralmente são famílias acolhedoras, famílias que vão assistir a um jogo do aluno, que vão assistir a uma apresentação de dança, que vão levar para viajar, para passear. Então, a gente tem feedbacks excelentes em relação aos nossos casos de família, né? E no programa de casos de família da 3W, o quarto é sempre individual, e a família leva e busca o estudante todos os dias na escola. Isso já está incluso no valor do nosso programa. Então, o aluno não precisa pegar ônibus, transporte público, ônibus amarelo, nada disso. Isso aí já está incluso, esse transporte diário para a escola. Então, é um conforto a mais para os nossos alunos, né? O quarto individual com transporte diário. E a segunda opção de acomodação é a famosa boarding school, né? Traduzindo aí para o português, é internato, mas eu não gosto dessa palavra, porque parece um negócio meio militar, e soa ruim. Muito autoritário, né? É, e não é, na verdade. É muito bacana também. Os boardings nada mais é do que o aluno mora nos dormitórios ali da escola. Então, a gente tem algumas escolas que têm alojamento dentro do próprio campus da escola, e outras que são casas, assim, a um ou dois quarteirões. Então, a gente tem esses dois perfis. Ambos casos são considerados boarding schools. E aí, o aluno mora numa casa com vários intercambistas, né? Nessas casas ficam somente os alunos internacionais. O nosso aluno divide quarto com alguém de outra nacionalidade. Então, é bacana para um perfil aí de aluno que quer dividir a experiência com outros que estão na mesma situação que ele, conhecer várias culturas diferentes, morar com vários amigos. Então, geralmente, eles fazem muitas atividades no final de semana, né? Eles estão todos ali juntos. O que nós vamos fazer? Vamos no Six Legs? Vamos patinar no gelo? Então, eles sempre estão arranjando alguma coisa ali para fazer, né? No final de semana. Já a casa de família é um perfil de aluno que quer uma imersão ainda maior, eu diria, na cultura americana, né? Porque ele vai realmente vivenciar tudo ali da rotina dos americanos, vai ver como é que é o dia a dia, os feriados, os costumes, né? Então, são perfis aí diferentes de acomodação. Varia um pouquinho até o perfil do aluno. Muitas vezes, o aluno que vai para uma boarding school, às vezes, é um aluno um pouco mais independente, até que gosta de ter um momento mais sozinho, né? Às vezes, domingo, eu quero ficar só no quarto, eu quero fazer lição. Um aluno mais acadêmico, de repente, focado na universidade. Então, são perfis diferentes de acomodação, mas as duas são incríveis aí. E está sempre em curso todas as refeições diárias. Café, almoço e jantar. Então, em todos os nossos casos, em todas as opções, o aluno tem as três refeições diárias. Isso é muito bacana, né? Ter esses dois tipos de acomodação, aumenta ainda mais o poder de escolha, não só do aluno, mas também da família. E para o aluno que quer vivenciar mesmo como é, de fato, a vida nos Estados Unidos, é o dia a dia americano, a casa de família é uma opção muito, muito bacana, né? Porque ele vai estar morando com nativos, ele vai estar vivenciando ali, 24 horas do dia, como é a vida do americano. E aí, André, eu queria te perguntar um pouquinho, falando assim, da Roastry Family. Você já falou que é uma família que é da comunidade da escola, que a escola conhece, confia, e eles acabam se tornando praticamente como a família do intercambista nos Estados Unidos, enquanto ele está lá. Porém, a gente sabe que brasileiro, ele, às vezes, tem um pouco de dúvida, tem um pouco de receio de chegar, assim, num lugar desconhecido, na casa de uma pessoa desconhecida, querendo ou não, ele vai morar lá durante seis meses ou um ano. Ele consegue saber quem vai ser essa família que vai receber ele com antecedência? Ou se ele consegue? Com quanto tempo ele fica sabendo? Ele consegue, assim, ter um contato antes com esse pessoal, com a família que vai receber? Sim, sim. A gente costuma enviar a família pelo menos um mês antes do embarque, né? Então, a gente concorda, eu acho que, assim, esse contato prévio com a família é super importante, por isso que a gente costuma mandar com pelo menos um mês de antecedência. Então, o aluno tem a possibilidade ali de fazer um Skype com a família, de ver a casa no Google antes, né? No Google Satélite, ver como é que é, tirar todas as dúvidas. A família também, para a família é importante. Imagina só, vamos nos colocar aí no lugar deles, receber um aluno de outro país, né? É tudo novo para eles também, uma cultura diferente. Então, a família também pode tirar dúvidas com o aluno, de repente, em relação a refeições, o que gosta de comer, o que não gosta. E muitas vezes o brasileiro gosta de comprar um presentinho do Brasil, leva para a família, uma Havaianas, uma Canga, coisas bem brasileiras, assim. Então, sim, a gente manda com essa antecedência de pelo menos um mês para dar tempo de pelo menos quebrar o gelo, né? Quando chega lá, já pelo menos conhece, já fez um call aí com a família, é mais tranquilo, né? Sim, eu estou rindo aqui com você falando, eu estou lembrando exatamente comigo, quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu levei presente para a família. Sim, eu também. Eu assisti bastante o consultor para saber qual era a família que eu ia ficar, olhei a casa no Google Maps, então tudo isso que você falou, lembrando que eu também fiz. E falando um pouco, a gente falou um pouco de família, mas na boarding school. No caso, o aluno, ele não vai estar morando com a família americana, ele vai estar morando junto com a escola, mas isso não necessariamente significa dizer que ele também não vai ter um contato com a cultura, até porque as escolas que oferecem a boarding, elas também oferecem atividades, né? A host family proporciona ali ao intercambista, às vezes um passeio, né? Um piquenique, como os americanos gostam de fazer, uma visita ao museu. E a escola também se preocupa com tudo isso, né? Ela também oferece isso na boarding school, né? O aluno vai ter atividades que a própria escola até para, não é? Exato. É até um perfil, é um pouco diferente, eu diria que o aluno que fica em boarding, ele pode ter até mais atividades, porque o aluno que está em casa de família, ele está ali num perfil de família, igual a gente aqui, chega sexta-noite, vamos pedir uma pizza, né? Sábado tem aniversário da avó, a gente tem um churrasco, então ele está ali na rotina da família, então ele entra aí nesse dia a dia normalmente, né? Já o aluno de boarding, nos dormitórios da escola, tem os house parents, que são os adultos responsáveis pela acomodação. Então como são vários alunos ali, vários adolescentes juntos, eles sempre promovem alguma atividade no final de semana. Imagina entreter 20 adolescentes, então eles precisam deixar eles entretidos, né? Então eles sempre arranjam alguma coisa, né? Vamos para Los Angeles ou para Chicago, ou vamos fazer aí uma noite do filme, vamos fazer alguma coisa no domingo. Então o aluno que fica em boarding, é aquilo que eu falei, é como se ele morasse com vários amigos. Então muitas vezes o aluno de boarding acaba até fazendo mais atividades do que o aluno de homestay. Mas a escola sempre promove também alguns passeios, algumas excursões. Então tanto a escola quanto a acomodação, ele com certeza terá passeios. Um ponto bacana também da gente falar, é porque durante o ano nativo do aluno nos Estados Unidos, ele vai passar por alguns breaks ou por alguns feriados nos Estados Unidos, como preservação de graças, a Páscoa. E aí nesses casos, o aluno que fica com a homestay, que ele vai demorando com a homestay, ele segue com a família durante esse período e o aluno que está na boarding, ele também segue na boarding da escola ou a escola aparece em outro tipo de atividade durante esses períodos, como funcionaria essa acomodação nesse período? Sim, a escola, né, o ano letivo nos Estados Unidos tem três breaks, tá? Então o primeiro break é o de Thanksgiving, o de ação de graças, que é um feriado super importante para eles, mais do que o Natal até. Eles comemoram mais o Thanksgiving do que o Natal. Então eles têm ali uma semana em novembro, onde a escola fecha e o aluno não tem aulas. Então é mais ou menos igual, eu não sei se em Fortaleza tem, mas aqui em São Paulo tem a semana de saco cheio, então é mais ou menos a mesma coisa. que a gente chama de semana de saco cheio, não tem aula. Não tem. Não tem. Aqui a gente tem. A gente fica de saco cheio aqui. Então eles têm o feriado aí de Thanksgiving, que é uma semana em novembro. O aluno não tem aula. O segundo break é o de final de ano. Então nos Estados Unidos eles não têm o mês inteiro no final do ano, ou dois meses, igual a gente tem aqui, de férias. Eles só têm aí umas duas semanas entre Natal e Ano Novo. Então tem esse break aí também. E o terceiro break é o break de primavera, que é o Spring Break, que também é uma semana entre março e abril. A data varia de acordo com a escola. Então nesses três breaks, o aluno que está em casa de família, ele pode sim continuar na família. O aluno de boarding school já é um pouquinho diferente, porque a escola fecha e o boarding também. Então no break de ação de graças, em novembro. E no break de primavera, entre março e abril, a escola promove uma viagem para que todos os alunos façam juntos, com os professores, com adultos responsáveis. Então eles viajam junto ali com a escola. Essas viagens têm custo extra. Então a viagem varia de acordo com a escola. Muitas vezes eles dão duas opções. Uma mais barata, outra um pouco mais elaborada. E o break de final de ano é um break onde eles não oferecem viagem, por ser o feriado, feriado religioso, até família e tudo mais. Então os alunos que estão lá pelo ano letivo completo, estão no boarding, a escola geralmente recomenda que ou eles voltem para o Brasil para passar esse feriado aqui, até dar uma quebrada aí na saudade, né? Ou então que a família vá para lá, é bem importante. Ou a família vá para lá, passar Natal e Ano Novo com esse aluno. Então geralmente são essas duas opções. Esse ano a gente teve muitas famílias que foram para lá. Então muitas vezes os pais aproveitam esse momento para ir para lá, vou aproveitar Natal, Ano Novo nos Estados Unidos, fazer uma viagem, matar a saudade do filho. Então são esses três breaks aí que são os mais longos. Existem outros feriados normais ali no decorrer do ano letivo, mas aí é um feriado de um dia só, que aí o aluno não tem aula, mas fica na acomodação. Eles seguem com a acomodação normal, né? Como é que no Brasil, nesses feriados que às vezes a gente acontece de pagar um dia, às vezes dois dias, porque quer ir em uma sexta-feira. E aí um ponto que muitas famílias se preocupam é que a gente sabe que no Brasil, o Brasil tem muitas cidades grandes e que as cidades grandes, querendo ou não, elas tendem a ser um pouco perigosas por conta do trânsito, por conta da quantidade de pessoas que tem na cidade. Mas as escolas hoje da 3W, elas ficam localizadas geralmente em cidades médias, próximas dos grandes centros. Então, para o intercambista que quer ir para um centro, por exemplo, que ele quer conhecer Miami, quer conhecer Orlando, como é que vocês fazem para distribuir esses alunos em primeiro, claro, ele escolhe a escola, mas também existe uma preocupação da 3W em escolher cidades mais estratégicas. Como é essas cidades, geralmente, que o intercambista vai para fazer o programa de high school? Sim, a gente, a boa parte das nossas escolas são realmente, como você falou, em cidades medianas, perto de grandes centros. E por que a gente faz a escolha das escolas nesse sentido? A gente recebe muitas vezes solicitações de alunos que querem morar em Los Angeles, querem morar em Nova York, querem morar em Orlando. Mas, como você falou, são cidades grandes e, assim como aqui no Brasil, quanto maior a cidade, menor a segurança. Isso é natural, isso vale aí para qualquer lugar do mundo. E a gente está falando de adolescentes, né? E muitas vezes eles pedem esse tipo de cidade porque eles acham que vão ter muita liberdade. Então, eu estou em Nova York, eu vou lá na estátua da liberdade depois do horário de aula. Não é assim que funciona. Existem regras, existem horários e muitas vezes o aluno que vai para uma cidade grande, ele fica até mais limitado, justamente por conta da segurança dele. Então, indo para uma cidade menor, mediana, e ir perto de uma cidade grande, o aluno tem mais liberdade de ir e vir e mais segurança também. Então, esse aluno que muitas vezes pede uma cidade grande achando que vai ter mais liberdade, para ele é melhor uma cidade média. Então, ele vai para uma cidade média que ele consegue fazer tudo ali por conta própria, ele consegue, de repente, jantar à noite com os amigos, pegar um cinema, jogar um boliche, num ambiente seguro, sem prejudicar o horário de aula dele também, porque a gente tem que levar isso em consideração, e no final de semana ele consegue fazer as excursões para cidades grandes. Então, boa parte das nossas escolas tem esse perfil aí, né? Então, cidades médias perto de grandes centros. A gente percebe que esse é o perfil ideal para o intercambista de high school. Sim, e muitas vezes o aluno que tenta fazer um programa de high school, ele até já viajou para o exterior, mas viajou com o pai, viajou com a mãe, com a família, ou é, muitas vezes, a primeira viagem internacional dele, né? Então... Sim, exatamente. E mesmo já tendo viajado, tem essa preocupação... E assim, mesmo já tendo viajado, é muito diferente a gente ir para a Disney, passar férias e viver lá. São experiências completamente diferentes. Então, só quando a gente está lá, sozinho, realmente, opa, agora é para valer, é que a gente percebe as dificuldades do dia a dia. Então, um ambiente menor, mais seguro, é mais interessante, sim, para esse aluno adolescente. Sim, sim. E também é importante que a família saiba, né? Que a escola, para comprar onde ele está indo, fica localizada numa região em que ele vai poder ter mais segurança, né? Que o filho vai poder estar num local mais seguro. E falando em segurança, para a família, é muito importante saber que o aluno vai estar seguro. E os pacotes da 3W, de programas de high school, eles já são praticamente pensados para oferecer tudo isso, né? Para a família. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é que já vai estar incluso nesse pacote. Tá, eu vou ter a minha escola, vou ter a acomodação, mas e se o meu filho tiver um problema de saúde? Eu vou ter... Ele vai ter uma assistência? A gente vai ter um seguro? O que é que vai estar tudo incluso nele para oferecer ainda mais segurança à família? Legal. A gente faz um pacote praticamente completo aí, justamente para não ter dor de cabeça no decorrer do programa. Então, o que está incluso aí no valor? Já inclui a escola, com todos os livros e qualquer tipo de excursão acadêmica proposta pela escola. Então, vamos todos num museu, num teatro, vamos assistir uma peça, tudo isso já está incluso. A parte de acomodação, com as três refeições diárias, o transporte para a escola, o transfer de chegada e de saída. Então, o aluno quando chegar lá, terá alguém para buscá-lo no aeroporto, na hora de ir embora, também alguém vai levá-lo. E a parte de seguro-saúde, que é muito importante, precisa ter um seguro-saúde. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Da mesma forma que a gente tem convênio médico aqui, o seguro-saúde é fundamental e já está incluso no valor do nosso programa. Então, ele é um seguro que tem uma abrangência bem bacana e a escola conhece o seguro e a família, ou ali o house parent também. Então, qualquer coisa, tipo de emergência, que esse aluno tiver, ele está coberto. O que a gente sempre recomenda é o seguinte, quando o aluno estiver fazendo a matrícula dele no programa, a gente vai precisar coletar alguns formulários médicos. Então, é um documento obrigatório, por parte da escola, eles exigem esse formulário médico. Então, nesse momento, é bom que o aluno já faz um check-up antes de viajar, para ter certeza que está tudo certo. Já que esse seguro aí é emergencial e a gente torce para nunca usar, é o tipo de coisa que a gente compra torcendo para nunca usar, o aluno já faz esse check-up antes de sair do Brasil e qualquer coisa, às vezes, deu uma dor de dente, estou com dor de garganta, coisa assim, ele está coberto lá também. E um outro ponto que está incluso, que é super importante, é toda a parte de convalidação. Então, quando o aluno finaliza o intercâmbio nos Estados Unidos, ele precisa trazer o histórico escolar dele para o Brasil, para dar continuidade às aulas aqui. Só que não é só trazer o histórico, precisa fazer todo um processo burocrático, que envolve como se fosse uma parte juramentada, precisa ir na embaixada, então é um processo bem chatinho. No programa em escola pública, geralmente o aluno faz por conta própria, no nosso programa não. Então, além de todas as taxas de convalidação, que a gente chama, já estarem inclusas, quem faz esse processo é a 3W, lá em Los Angeles, na nossa matriz, junto com a escola, e só manda por correio para cá. Então, o aluno recebe bonitinho na casa dele e só leva para a escola. Então, isso também está incluso. É justamente para evitar qualquer tipo de dor de cabeça para o aluno, ele não vai esquecer nada, está tudo aí quase incluso. Geralmente, os pais mandam 150 dólares por mês, mais ou menos, para os filhos, para cobrir gastos com passeios, com compras, gastos pessoais, coisas do gênero. Isso já era um ponto que eu ia falar, porque o pacote, ele é bem completo, mas algumas coisas, ele não vai ter incluso no pacote, porque aí já é o próprio intercambista, o próprio aluno, que faz por conta própria, que às vezes, é um passeio pela cidade, com os amigos, é uma ida ao cinema, é uma ida a uma lanchonete, comer um hambúrguer. E aí, eu ia te perguntar exatamente, quanto mais ou menos, o intercambista precisa ter, para se manter, durante esse período, que ele já está lá. Mas, como você já falou aí, um pouquinho... Já adiantei. Já adiantou. Eu queria te perguntar também, a escola oferece atividade, às vezes, a escola oferece um passeio, uma visita a um museu, uma visita a um teatro, mas, durante o final de semana, se o próprio intercambista quiser fazer, por exemplo, um passeio com um amigo, ou a família do amigo está viajando, e convidou o intercambista para ir, nesse caso, ele vai poder ir, o questão de custo, é a própria família dele, aqui no Brasil, que arca com esses custos, a família brasileira, é comunicada dessa viagem, precisa autorizar ou não, como que funciona esse processo, já assim, num passeio extra, por exemplo? Esses passeios, então, que o aluno faz, quer fazer algo à parte, no final de semana, com os amigos, são todos custeados, pela família aqui no Brasil. Então, geralmente, entra aí dentro, desses 150 dólares mensais. E aí, em termos de autorização da família, aqui do Brasil, varia um pouquinho de acordo com o passeio. Então, alguns passeios são ali na cidade, são coisas simples, não precisa de autorização. Mas, se for, por exemplo, para dormir na casa de um amigo, ou para ir para outra cidade, pode sim precisar da autorização aqui do Brasil. Aí, a gente vai mandar para vocês um formulário, a família assina, autoriza, e é isso, pode fazer, né? E aí, até a família lá nos Estados Unidos, a host family, ou o boarding, tem horários, tem regras a serem seguidas. Então, o aluno precisa estar de volta em casa em um determinado horário, durante a semana, aos finais de semana, geralmente é um pouquinho mais tarde, mas precisa avisar onde vai, com quem vai, que horas volta. Igual eu falo, geralmente, ou deveria, pelo menos, fazer com os pais aqui no Brasil, né? Então, eu vou no cinema com fulano, vou pegar a sessão do horário tal, então, é mais ou menos a mesma ideia, né? Então, existem regrinhas a serem seguidas, mas os alunos têm, sim, liberdade de passear, de fazer aí, atividades, isso faz parte do High School, né? O bacana do High School, é que é um combo, um pacote completo, então, apesar de ser um programa de estudos, ele envolve a parte acadêmica, os esportes, as atividades extracurriculares, os passeios de final de semana, o convívio com nativos, então, ele é um programa, realmente, que proporciona tudo, né? Para o aluno, em um intercâmbio só, e acho que isso é muito bacana, isso torna o programa muito especial, né? Sim, querendo ou não, ele desenvolve muito o intercambista, não só na área acadêmica, mas também como ser humano, nessa parte afetiva, e o que é muito importante, é muito bacana do programa de High School. Sim, essa parte também de desenvolver independência, maturidade, a gente percebe muito forte no High School, porque muitas vezes, é um aluno que nunca esteve longe dos pais, é a primeira experiência longe dos pais, e nos Estados Unidos, a cultura é diferente, falando da casa de família, ou do boarding mesmo, por exemplo, eles têm algumas tarefas diárias ali, então, essa semana, a minha tarefa é tirar a mesa do jantar, e colocar na lava-louça, eu preciso manter o meu quarto limpo, eu sou responsável pela minha própria roupa, então, isso faz parte da cultura americana, a gente sempre fala, muitas vezes, os nossos alunos lavam roupa pela primeira vez na vida, lá, no High School, porque aqui no Brasil, não, O pai, geralmente a mãe, o pai é que lavam, né? Então, até isso, é muito diferente, então, a gente percebe sim, que os alunos, eles voltam muito mais maduros, e mais independentes também. Isso é muito bacana, né? Porque, querendo ou não, a família percebe também, porque é uma mudança perceptível, não só no grau acadêmico, mas, enquanto pessoa, e as famílias americanas, elas têm muito essa cultura, de já, delegar atividades, para todo mundo da casa, participar, e o intercambista quando volta, ele traz também esse costume, né? De ajudar nas atividades de casa, um ponto muito bacana, que a gente recebe de relato, intercambistas nossos aqui também, é que, quando eles fazem um programa fora do Brasil, que aprendem a fazer atividades, por exemplo, uma atividade humanitária, uma atividade na própria comunidade, e eles trazem isso de volta para cá, quando vem para o Brasil, novamente, né? É, acho que essa é uma outra característica, super importante, essa questão de trabalho comunitário, trabalho voluntário, que faz parte da cultura americana, inclusive, é solicitado pelas universidades americanas, então, se você não tem trabalho voluntário, o seu currículo já está meio fraquinho, né? Para a universidade, e é como você falou, é uma pena que aqui, a gente não tenha, essa cultura de trabalho comunitário, mas, os nossos alunos intercambistas, quando voltam, eles trazem isso para cá, né? A gente tem muitas escolas, que oferecem ali dentro da própria escola, esse trabalho comunitário, uma vez por mês, eles se reúnem para separar comida, ou roupa para pessoas carentes, então, o aluno acaba desenvolvendo isso dentro dele também, e traz aí, a parte boa da cultura americana para cá, né? O americano tem essa questão do trabalho comunitário, eles são muito práticos, eles são muito disciplinados, muito independentes, então, a gente consegue aí, né? Absorver as coisas boas, o aluno absorve tudo isso, e traz aí para a vida dele, né? Sim. E um outro ponto muito bacana aqui, que é perceptível, que o aluno que faz o programa de High School, é o comprometimento dele com os estudos, porque quando ele tem um contato com o High School, ele vê como o americano se dedica para estudar, ele também vê que ele precisa fazer aquilo, porque no High School ele vai ter homework praticamente todos os dias, ele tem atividade para fazer, e ele entende a importância que o estudo tem para o americano, né? Porque o americano não deixa com que faça tudo de última hora, né? É, exatamente, isso é outra diferença muito grande aqui, a gente estuda na véspera para tirar a nota mínima que precisa, e é isso, né? E nos Estados Unidos, não, todas as notinhas que você tira ali, qualquer trabalho que você faz, tudo importa, então, como você falou, eles têm lição de casa todos os dias, todas as notas que você tira são importantes, né? E eles acreditam nisso, de se dedicar hoje para lá na frente, você colher bons frutos, então você está plantando hoje, eu estou me dedicando hoje sim, eu estou abrindo mão de um tempo aqui, que eu poderia ter à noite para ver um Netflix, mas eu sei que isso vai valer a pena lá na frente, e o americano tem isso realmente, né? A gente tem esse coitinho do jeitinho brasileiro, às vezes é tudo um pouco de última hora, né? E para o brasileiro demora para virar a chavinha, mas uma vez que vira, é algo super bacana, que dá para levar realmente para tudo na vida, né? Então, é como a gente falou, essa questão da troca cultural é muito legal, a gente também tem muito a ensinar para eles, né? Nós somos calorosos, amigáveis, sociáveis, eles gostam muito disso, então é uma troca cultural mesmo, né? Sim, é muito bacana, porque não só você aprende, mas você também está ensinando durante o programa de intercâmbio, o que torna, querendo ou não, uma troca de cultura, uma troca de informação, um compartilhamento de sentimentos, mas aí, André, falando agora, a gente já falou um pouquinho do programa de High School, a gente já conversou bastante sobre os modos do programa, e o andar do programa, tudo o que acontece, mas e aí, chegou o fim do meu programa de High School, eu fui para passar três meses, seis meses, um ano, e aí, eu gostei tanto que eu quero ficar mais tempo, o aluno consegue estender mais essa permanência dele? Consegue, para fazer a universidade, você diz, ou continuando no High School? Digamos que ele foi para fazer, por exemplo, o primeiro ou o segundo ano do High School, ele gostou tanto que ele quer fazer mais tempo, ele consegue fazer isso? Consegue, consegue sim, isso é bem legal das escolas particulares, porque na escola pública americana, o aluno só pode estudar por no máximo um ano letivo, se quiser ficar mais, não tem como, na escola particular, não tem problema, o aluno pode sim, e isso acontece bastante, viu, muitos alunos vão para um semestre, vão para um ano, mas eles acabam se encantando, né, com os Estados Unidos, com o sistema educacional americano, então eles acabam estendendo, podem sim, né, e depois se quiser ficar para fazer universidade, o que também acontece bastante, também tem essa possibilidade. O que também pode. Também pode. O que é muito bacana. E, André, a gente passou aqui já praticamente uma hora com bastante sobre High School, como dissemos nos nossos últimos minutinhos, eu vou deixar aqui um momento aberto, para você também colocar aqui as suas considerações, se despedir de quem acompanhou a gente na live, eu quero só lembrar, que essa live vai ficar salva no nosso GTV, então se alguém que acompanhou a live, ou pegou a live na metade, e quiser rever a live, a live vai ficar salva, você consegue rever novamente, consegue enviar para um amigo, para um colega, que você sabe o que é fazer High School, então você pode compartilhar a live, da Ok Intercâmbio, e pode procurar aqui, não só o Ok Intercâmbio, mas também a 3W, para ajudar a fazer esse planejamento de High School, e agora André, eu deixo aqui o momento aberto para você. Muito obrigada Gilson, obrigada pessoal da Ok Intercâmbio, quem assistiu, quem ainda vai assistir também, que vai ficar aí no IGTV, eu agradeço muito o tempo de vocês, como a gente conversou bastante, nós então trabalhamos com as escolas particulares, e a minha dica para você, que tem um foco específico, quer fazer o High School, mas quer focar em uma carreira, já quer de repente ver se gosta mesmo, de algo aí, de alguma área, ou quer jogar algum esporte específico, tem um sonho de morar em alguma cidade, o bacana aqui das escolas particulares, é justamente esse poder de escolha, e realmente ir para uma escola, que tem ali o que você procura, que parece que foi feita para você, então a escola particular, é muito bacana nesse sentido, além de toda a preparação, para a universidade, então se a sua intenção, for fazer universidade depois nos Estados Unidos, as escolas particulares, fazem uma preparação aí, personalizada para cada aluno, então cada um, tem um plano de estudos, para entrar na universidade, depois que tem interesse, fazer aí a, cursar a carreira, que queira aí, tem em mente, então a escola particular, é muito bacana nesse sentido, a gente fica à disposição, para tirar qualquer dúvida, temos aí uma ótima parceria, qual que é intercâmbio, Gilson, incrível, entre em contato com eles, que a gente trabalha sempre juntos, e aí a gente conversa mais detalhadamente, sobre o seu caso, sobre aí uma escola, que tenha a ver com você. E aí André, lembrando que se o aluno, quiser marcar um bate-papo, com o pessoal da 3W, para conhecer um pouco mais, o trabalho da 3W, e do programa de raiz com em si, vocês também estão abertos, para essa possibilidade, não é? Sem dúvida, a gente sempre agenda, porque muitas vezes, o aluno entra em contato aí, com o que é intercâmbio, fala um pouquinho o que ele tem em mente, aí a gente faz um call todo mundo, para a gente discutir, um pouquinho sobre o High School, e até mesmo chegar em uma escola, que tenha o perfil do aluno, então cada escola tem os seus detalhes, e nesse call, a gente pode abordar todos eles, a gente fica à disposição também, para isso, com certeza. Sim, bacana. Então André, primeiro eu quero começar, agradecendo a sua disponibilidade, agradecendo a 3W, por esse bate-papo, que a gente teve aqui, sobre High School nos Estados Unidos, que foi muito, enriquecedor, eu acredito que deixou aqui, muita informação, para quem tem dúvidas, se, do programa de High School, que sonha em fazer High School, e quer saber um pouco mais, eu acho que já dá aqui, para clarear, bem muito assim, as ideias, sobre o programa de High School, conseguir, muito obrigado, e quero também agradecer, por essa parceria, aqui com o pessoal da 3W, e você, que está acompanhando a live, a live está chegando no fim, mas você pode entrar em contato, com a Ok Intercambia, a Ok Intercambia, tem atendimento online, para todo o Brasil, assim como a 3W, atende você do Brasil inteiro, então, quer saber mais, como funciona a High School, quer saber um pouco mais, como funciona o dia a dia, do programa, e saber, questões de valores, detalhes, escolas, opções de cidade, entre em contato, através da nossa DM, ou nos manda um e-mail, através de contato, arroboquaintercambia.com.br, ou no nosso WhatsApp, que está aqui no link, da vida do Instagram, para saber mais, sobre o programa de High School, André, muito obrigado, agradeço você também, que assistiu, e você ainda vai assistir, e a nossa live, chega ao fim, a gente se vê, na nossa próxima live, e nos vídeos, do canal do Youtube, da Ok Intercambia, youtube.com.br, você sempre tem novidades, do mundo do intercambia, por lá, a gente agradece, e a gente está chegando ao fim, tchau, tchau. Obrigada, obrigada Gilson, tchau, bom fim de semana. Tchau.